Oi galerinha, boa tarde, são 16 horas e 5 minutos, dia 14 de abril de 2015 Estão passando aqui por Sapucaia, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro Cidadezinha aí modesta, não é bonitinha? Rapaz, eu tava vendo hoje no Youtube o que tem de gente Que tá seguindo a mesma linha que eu aí de fazer vídeo, rapaz, tá assim, hein, boa É isso aí mesmo, galera, tem que fazer os vídeozinhos aí, filmar, mostrar pra todo mundo aí o nosso trabalho aí Mas tem uma galera, rapaz, fazendo vídeo de... tem uns que falam até igual eu já É legal, legal, é bom, assim a gente vai... vai divulgando o nosso... nosso Brasilzão aí E a nossa profissão, os lugares onde a gente passa, isso é muito bacana Tá calor, tá 30 graus aqui Só a hora da tarde aí Deixa eu dar uma arrumadinha Aqui que tá meio torto o vídeo Agora eu endereitei Olha só o que tem de lombada, hein Essa cidadezinha não é fácil É cheio de lombadinha Às vezes tem de cidadezinha com dois quilômetros, leva quase meia hora pra passar Muita lombadinha Mas tem que ter também, né, galera, senão, já viu, né Os caras passam milhão aí, não tem quem para Lá do ABR dessa aí Como não tem outro jeito, tem que ter lombada, senão a pessoa não respeita Passamos, Sapucaia Seja bem-vindo, volte sempre Na mesma placa Um abraço, galera Até depois